Olá seja bem-vindo ao canal Gear Life Tech, eu sou o Rafael e no vídeo de hoje eu vou mostrar como você pode remover o antivírus Macafe 2021, o processo é bem simples então eu vou mostrar aqui rapidamente como fazer isso. Vamos então aqui no menu iniciar do Windows e você vai digitar para pesquisar painel de controle, ao localizar o ícone você vai clicar sobre ele e o Windows vai abrir essa janela aqui, talvez esteja um pouco diferente pois você deve vir aqui na parte do exibir por e clicar em ícones grandes, aí ele vai listar os ícones dessa forma aqui, você vai então em programas e recursos e aqui nessa próxima janela você vai buscar pelo antivírus Macafe, você vai clicar sobre ele e vai clicar com o botão direito do mouse e clicar aqui em desinstalar. Se essa tela aqui aparecer para você, você pode clicar em sim e a remoção do antivírus já vai ser iniciada. Aqui nós vamos clicar nessas duas caixinhas e vamos clicar aqui em remover. Aqui então podemos clicar novamente em remover e a remoção do programa vai dar continuidade, basta você aguardar alguns minutinhos aí no seu computador. Essa parte do vídeo eu vou deixar acelerado para ficar mais dinâmico para você. Talvez o antivírus exiba algumas mensagens aí no seu computador, basta você clicar aqui no x e ignorar. E pronto agora o Macafe foi removido do computador, basta você clicar aqui em reiniciar agora e o seu computador ficará sem ele completamente. Lembrando que é bom você ter um antivírus no seu computador e aqui tem uma playlist de outros antivírus que eu ensinei a instalar aqui no canal. Eu recomendo que você cheque ela para ver qual o melhor antivírus que você pode escolher aí pra você. Se esse vídeo te ajudou, por favor me ajude também, deixe seu gostei no vídeo e não se esqueça de se inscrever aqui no canal para continuar recebendo as novidades, dicas e tecnologia que eu tenho trazido aqui todos os dias. Se você ficou com alguma dúvida ou tem sugestões, por favor deixe nos comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo!